Mucês Gujar 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 E aí Raja Sambilakim Deva Rigmix Bar Sapatr Ujjar Raja Sambilakim Raja Sambilakim Deva 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 Sim, você não sabe o que é? Aneel Guccal, vizinal A mulher que está no mundo lhe 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 M Fiquei aqui, minha querida, faz a ver, yeh O que eu vou até agora? O que eu vou até agora? O que eu vou até agora? É... E, E, Naç, E E, E, Naç, E E, E E E E E aí 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 E aí